Bem-vindos, nerdinhos, detudos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esporte. Chegamos no meio da temporada de número 6 e junto com esta metade da temporada nós trazemos também uma atualização dos loadouts. Mais particularmente falando dos meus loadouts e aí eu vou conversando com vocês sobre o que eu tenho usado e o que é viável e o que é interessante no Warzone. Também algumas alternativas se você quiser utilizar. Vale lembrar que eu sou um jogador de média longa distância, eu gosto pra caramba de jogar de sniper e eu tenho tido uma certa dificuldade de achar uma arma primária pra trabalhar essa distância de 0 a 30 metros dentro da qual o sniper não é tão eficiente. A SPR do jeito que ela veio ela era extremamente eficiente porque a quantidade de flint, de balanço que você recebia enquanto tomava tiro ela era negligenciável quase. Era uma arma boa pra trocar inclusive com rifle de assalto. Depois o NEF virou um rifle de sniper comum assim como a K98 não dá pra trocar então preciso sim de um rifle ou uma submetralhadora. Bom, sem mais delongas, estamos aqui com a RAM 7 completamente estendida, cano, forje de taque ranger né, supressor monolítico, empenhador de comando, pente estendido, tudo tranquilinho. Sem traçante né, porque o traçante ele atrapalha muito na hora do Warzone. Por mais que a galera da live goste pra caramba daquelas luzes, eu já cansei de perder troca, perder kill porque as vezes eu não consigo enxergar o alvo muitas vezes em situações que tem um obstáculo na frente, as vezes tem uma grade assim das escadas na frente, bate o traçante lá, faz uma fumaceira verde, não consigo enxergar nada. Vou mostrar aqui o loadoutzinho rapidinho se vocês quiserem dar uma olhada. E eu tô usando também a SPR 208, que apesar dos nerfs, quando você coloca todos os attachments pra aumentar a velocidade da bala, ela ainda fica extremamente forte. Então temos aqui o supressor monolítico, aumenta o alcance e velocidade, o cano SPR 26 aumenta o alcance e velocidade. Laser tático pra puxar a mira mais rápido, a Solo Zero é a melhor mira pra ela. E a munição Norma Mag, já que a munição Lapua foi nerfada além da conta, né? Tá bem lenta e não adiciona tanto mais dano quanto adicionava antes. Então tá bem interessante esse loadout pra média longa distância. A Ram 7, como vocês sabem, é um rifle bem versátil, né? Ele rasga de perto, rasga de longe. Dependendo da mira que você escolhe colocar aqui, retículo, por exemplo, uma VLK3X, ela fica mais à média distância. Eu uso com um red dotzinho normal. Vantagens, EOD, o C4 foi nerfado na velocidade de arremesso, no peso e no tempo pra detonação, né? Tem um bip antes dele detonar. Então foi bem nerfado. Muitas pessoas estão abandonando o C4 e indo para outras alternativas. As alternativas, porém, se resumem geralmente a Molotov, Termita, Sentex, que também são reduzidos, né? Tem seu dano reduzido pelo EOD. Opções legais são acelerando e também o sangue frio, apesar de que mira térmica até hoje não via ainda a galera usando com intensidade, nem mesmo no modo noturno, pra ser muito sincero. Vantagem secundária, Massacre com espectro. Um toquinho aí de reabastecer ou alerta vermelho, dependendo do que você precisar. E aqui na vantagem amarela, geralmente ou é amplificado ou é rastreador. Dificilmente a galera usa coisa diferente disso aqui. Aqui com o equipamento letal, como eu falei, né? Nós temos sempre a opção de variar entre C4, Molotov, Sentex e Termita. Eu gosto da Termita porque ela nega a área. Ela deixa uma área inabitável. Se você estiver invadindo uma casa, joga ali na janela de cima. Você sabe que o cara tem que se mover, ele não pode ficar lá. A mesma coisa do Molotov, a Sentex força o cara que se mova um pouquinho, mas o cara pode voltar, pular a janela, enfim. A Sentex é uma opção mais próxima do C4. O Molotov e a Termita têm mais características de negação de área. E a Termita é excelente pra counterar veículo. Você gruda isso aqui no caminhão, você gruda isso aqui num Jeep, é extremamente mortal, né? O Jeep vai parar de funcionar, vai explodir em pouco tempo. Ela é também um acessório que você joga longe e joga com bastante precisão de uma maneira fácil. Então, fica a escolha aí da galera. E na parte de equipamentos táticos, sensor de pulsação é quase que indispensável, sendo aí trocado às vezes pela granada de concussão e pela granada de luz. Eu queria que a Flashbang fosse um pouquinho mais forte nesse jogo, a ponto de realmente concorrer com a granada de concussão. No momento não é, ela termina ali, o efeito dela termina alguns segundinhos antes da da concussão, então não vale muito a pena. Outros gostam de talvez usar a granada de fumaça com uma pegada um pouco mais tática, pra ressuscitar um companheiro, pra fazer uma transição, mas é bem raro, tá bom? Então isso aqui é o básico do básico do básico das opções que a gente tem hoje no Meta, e essas são as minhas escolhas para Warzone. O segundo loadout que eu tenho usado pra caramba é a mesma SPR 208, com uma MP5 de secundária. Já tentei MP7, já tentei rifles de assalto menos estendidos, pra ter um pouco mais de velocidade na hora da puxada, pra ter uma arma intermediária, como eu falei com vocês, entre 0 e 30 metros. Nenhuma delas me satisfez muito bem, eu joguei bastante de MP7, MP7 depois de 20 metros parece que tá tirando pipoquinha. E eu acho que a MP5, ela é um middle ground, né? Ela é ali um terreno intermediário entre essas armas, e ela é especialmente muito cavala pra curta distância. Então, quando estão ruxando em cima de você, ou quando você precisa necessariamente proteger uma porta, entrar numa casa, invadir um prédio, aí sim a MP5 brilha, e eu preferi dar essa prioridade à MP5 em detrimento de outras armas. Estou usando a MP5 com sniper de secundária. Aqui eu tenho uma classe de rush, pra jogos de menos gente, geralmente um duo, duozinho, né? É difícil o seu companheiro ficar sozinho, você tem que estar grudado nele, e grudado nele nem sempre é uma opção o uso da sniper. Eu tô aqui com uma R90 bafo de dragão, e também com a RAM 7 sem traçante, aquela que eu mostrei pra vocês, que é versátil, que é útil pra todos os momentos, para todas as situações. Mas pra situações de super curto alcance, você vai de bafo de dragão, não tem erro, não tem dúvida, você vai entrar na casinha e vai esmiuçar todo mundo, vai debostar todo mundo na porrada. Aqui eu tô com uma MP7, mas são loadouts de ghost, geralmente que eu puxo pra, né, só puxar a vantagem de ghost. Então eu já tô acostumado a puxar esse aqui, que é o loadout que vem de sniper. Todos os loadouts, eles têm pila de secundária. Às vezes, quando eu tô perto da caixa e tem um helicóptero sobrevoando, eu uso essa pila pra já incomodar os adversários, né? Tô puxando o loadout, vou puxar a ghost, a pila vem junto, já puxo o lança-mísseis e dou no helicóptero. Às vezes, no meio de uma briga, um míssel bem colocado resolve ali uma baixa, nega um pouquinho de tempo, por um pouco de tempo, uma área, dá uma fumaça, dá uma explosão, deixa os caras um pouco mais cabreiros, né? E basicamente é isso, basicamente é isso. Aqui eu tenho um loadout endgame, que é um loadout completamente carregado, né? Se você olhar bem aqui, eu tenho uma MP7 padrão, padrãozona mesmo, não muda nada, é um pouco estendida, né? Depois daquela mudança, na verdade. Isso aqui talvez eu possa até repensar, né? Colocar uma MP5, do jeito que eu gostei mais da MP5, a média distância do que a MP7. Apesar da MP7 ser mais estendida, o dano dela e a cadência dela, não sei, eu senti que a MP5 rasga mais. E a pistolinha aqui, ela é a que vem com a munição toda, né? Pra quem não sabe, se você vem com a munição de pistola totalmente carregada, é a mesma munição que as submetralhadoras usam, então você não precisa puxar outra arma. Você vem com a pistolinha, qualquer outro rifle você pode pegar no chão. Geralmente, final de jogo, não tem tanta diversidade de rifle, mas enfim, isso aqui é de boa, né? Você traz uma primária que é ela completa, seu loadout tranquilo. Você não precisa colocar, tipo, um rifle de assalto com completamente carregado e uma submetralhadora com completamente carregado, totalmente carregado. Inclusive, tem outros rifles, como a M13, como a S-Val, que já tem no cano o supressor integrado. Então, o slot do supressor monolítico você pode economizar pra trazer um totalmente carregado. Talvez eu repense isso aqui. Na verdade, eu já estou repensando isso aqui. Parece interessante, né? Puxar uma... sei lá, pode ser outra coisa. Pode ser uma VAL completamente carregado e uma... alguma outra coisa pra curta distância, né? Interessante. A 12 não vai ser muito afetada se eu trocar um... um attachment qualquer de... de velocidade, de puxada de mira. Então, como eu falei pra vocês, eu acabei de refazer aqui rapidinho o loadout. Eu tô de MP5 e M19. Essa pistola é muito boa. Quem nunca pegou damascos, quem nunca desbloqueou todos os acessórios dela, dá uma olhada. A M19 Akimbo, inclusive, é utilizada nos gringos lá. Você já vem com espectro, né? Você já puxa a munição pra sua metralhadora através da pistola. Depois você pode jogar a pistola fora e pegar outra coisa. Mas essa pistolinha, ela tem uma efetividade, ela tem uma falta de recuo, que é bem... bem assassina, bem interessante. Enfim. Você já tem aí um loadoutzinho de completamente carregado, de totalmente carregado pra quando você cair no finalzinho do jogo. Centex, vou colocar termita, eu tenho gostado de termita também. E esse é o meu loadoutzinho pra quando o jogo tá na reta. Os outros... as outras opções são apenas opções de multiplayer que eu uso. Espero que vocês tenham gostado. É um loadout bem basicão, né? Baseado demais aí em rifles e armas que já são bastante metagame, né? Ram 7, MP5, a SPR 208, que ainda está muito forte. Então eu acho que não tem muito erro, não. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like, compartilha, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Deixa o seu comentário aí se você discorda de alguma coisa que eu coloquei no loadout. Um grande beijo do ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho